Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o Jornal André Amorim. Sujo e rasgado, ex-induosos condenados pela corrupção ainda vão às cartas. Na sessão ataque, Vasco vence, o folgão se classifica. Na página 7 do dia, a polícia, culpa de acidente, é do psiquista. Até a copa, trenzinho vai circular pelo centro. Estas outras notícias de capa judia, você sabe, junto a alguma notícia do site Autochique e com alguma notícia de português que eu sei o que ocorre. Hoje tem que ser incluindo o meu quadro, a promoção relógio do dia dos seus irmãos de polícia. Vamos ver o meu coração. Estas outras notícias, você vai saber do ano mais, o Jornal André Luiz já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Morreu de ditador. Cara, por que você estava tão triste? Rapaz, morreu um amigo meu. Morreu de quê? De ditador. Mas como ser ditador acabou faz décadas? Não, cara, foi assim. Sabe o Lão Galhão ali da rua de cima? Ah, sei. Pegou sua esposa de papo com meu amigo, e foi lá com um três oitão tirar satisfação. Daí meu amigo tentou se explicar, dizendo que estava só perguntando em Nilce. Hum, sei. Só que o Lão Galhão mandou ele arrear as calças. Ele foi pego com a ditadura. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Doentes pagam o preço da farra nos contratos públicos. O hospital adia cirurgias e dá até cobertor sujo e rasgado. Eis empresas de condenados por corrupção e ainda dão as cartas. Já estou acordado! Autoridades se mostram surpresas com o mandalier nas licitações. Mas mesmo surpresas cujos donos já foram condenados na justiça, continuam ganhando contratos milionários na saúde. A auditoria revela sugerada no hospital os servidores do estado. A empresa que comandou a fraude passou firma para o nome dos filhos. Ou nomes dos filhos. Quatro empresas de lavanderia levaram mais 69 milhões de reais depois do esquemão. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia. Aposentados e INSS tendem a apresentar cálculos da revisão. Justiça do Rio obriga a providência a demonstrar como chega ao benefício. Decisão inédica vai acelerar ações para correção de valor. No caderno de automania, J5 é mais barato que rivais e tem vários itens de série. J5, o pai que eu não sabe é da Jack Motors. Na página 6 da Seção Rio de Janeiro, mulher que morreu de dengue e teve alta de unidade municipal, onde é enfermeira. Na página 33 da Seção Saúde, governo manda suspender a venda de todas as próteses de silicone no país. Na página 51 da Seção de AD, em que estampa, Baltazar trabalhará com homossexuais. Nas páginas 33 e 31, até a Copa, trenzinho vai circular pelo centro. Veículo leve sobre trilhos passaram pela Rio Branco, mudando a paisagem da região. Na página 7, polícia, a culpa de acidente é do ciclista. Depoimentos dos 5 testemunhos na 66ª da Elegancia Policial em Xerém, confirma a versão de Thor Batista, de que ciclista cruzava o revivio Washington Luiz, quando foi atingido por carro dirigido pelo jovem. Veículo ter a nova perícia. Nas páginas 36 e 37, na Seção Ataque, Vasco vence e Fogão se classifica. Cruzou o time de junho, bate Libertá, do Paraguai, por 2 a 0 em São João. Alvineiro vence 3 da Paraíba nos pênaltis, no Engenhão, e avança na Copa do Brasil. O Botafogo, até a terceira cobrança, tinha feito os 3 gols, não tinha perdido nenhum. E o 13 já tinha perdido um gol. Mas na quarta e na quinta cobranças de cada uma, ou de cada equipe, todos erraram. Todos erraram. Teve o lance em que o goleiro agarrou, teve o lance em que a bola batendo atrás foi para fora. Teve o lance em que o goleiro defendeu. E teve o lance em que o jogador do 13 tentou estar a bola, mas acho que acabou estando a grama e a bola veio devagarinho. Aí o goleiro, aí a bola ia para o gol, mas o goleiro foi mais rápido e espalmou, garantindo a vitória do Botafogo sobre o 13 da Paraíba nos pênaltis. Sim, porque no jogo normal deu um a um, semana passada, e deu um a um ontem, quarta-feira. E nos pênaltis deu 3 a 2 para o Botafogo. Espanha, novas gerações rejeitam dogmas católicos. Espanha, o fim da hegemonia católica está aqui. A Espanha circular em breve será criada. Até agora, o catolicismo nacional, as práticas ditatoriais e controle pelos bíspos espanhóis, a interferência na educação, na moralidade e na vida dos espanhóis, em todas as dimensões, vai sim indicar que a inquisição católica continua em pleno século XXI. A intolerância e a intransigência, o casamento com os grandes capitais fascistas e com as oligarquias tradicionais, tem garantido o poder da corria católica na Espanha. Os ataques dos cardeais e do silêncio baulhento, os bíspos, falam que em dúvida o sistema democrático. O catolicismo na Espanha é um sistema de manipulação, totalitarismo e doutrinário. Mas a boa notícia é que tudo está sendo executado. As gerações mais jovens na Espanha rejeitam a raiz da impulsão e dogmas católicos e rejeitam a escravidão de suas doutrinas, buscando a verdadeira liberdade. Há milhares de espanhóis perguntando como denunciar os acordos com o Vaticano e assim terminar o seu poder e capacidade de interferir na vida de todos que vivem neste país. Tributados, que paguem impostos, que se acabem os privilégios. O secularismo chegou à Espanha e chegou para ficar, segundo o site saemnoticias.com. Olha aí, PIS Notícias. PYS Notícias.com. PYS Notícias.com. Ok? É isso aí. Ordem católica e irmãos cristãos abusaram sexualmente de menores durante 40 anos. Canadá. A igreja católica no Canadá não está livre de escândalos de abuso sexual. O mundo se lembra bem de um dos maiores escândalos de abuso sexual do Canadá no orfanato Mount Cashel, onde os irmãos cristãos abusaram de crianças por mais de 40 anos e mesmo em 2011 ainda não acabou de pagar as vítimas. O orfanato Mount Cashel foi localizado na cidade de St. John, na província de Newfoundland, e Labrador, na costa leste do Canadá. Em 1898, a igreja católica ganandense, através do arcebito Michael Francis Hall, doou terras para a congregação chamada Irmãos Cristãos da Holanda no Canadá, C, B e C, por sua cena em inglês. Sim, a ordem católica, mesmo responsável pelas descobertas de terror na Irlanda, pela Comissão Raya, que publicou um relatório em 2009, provando abuso sexual, tortura, grudade e violência contra as mais de 25 mil crianças em orfanatos, escolas e reformas de escolas residenciais Irlanda, para esses homens supostamente cristãos. A comissão de detalhados, os abusos cometidos pela Ordem dos Irmãos Cristãos, e os Christian Brothers, eram sistemáticos, de forma que todos os acentuários estavam envolvidos, porque não interviaram ou relataram o abuso e mostrastam que muitas crianças testemunharam. Agora, o mundo desperta, como a Ordem Católica implementa o mesmo em vários países, incluindo o Canadá. Os Irmãos Cristãos, ao receber as terras da Igreja Católica no Canadá, começou a construção do que se tornou um orfanato. Foi em 1917 que as instalações estavam prontas, e nesse mesmo ano, começaram as operações de Orfanato Mount Cashel para meninos. Os primeiros órfãos atendidos foram os meninos de Newfoundland e Labrador, mas depois começou a receber crianças de outras províncias do Canadá. Desde seu início até 1959, o orfanato é administrado pelos Irmãos Cristãos e o governo provincial de Newfoundland e Labrador. De 1950 até o encerramento de suas operações, o orfanato foi administrado somente pelos Irmãos Cristãos. Em dezembro de 1975, a polícia Royal Newfoundland Constabulary RNC lançou uma investigação por abuso sexual e abuso vício perpetrado no Mount Cashel orfanato. Como resultado desta pesquisa, cinco membros do Irmãos Cristãos foram acusados por 20 jovens. Embora o inquérito foi sabotado e acabou suspenso por instruções do Ministério da Justiça, constatou-se que pelo menos dois Irmãos Cristãos admitiram ter cometido aberrações sexuais. Não houve umas perguntas exigentes do orfanato e dos dois Irmãos Cristãos condenados foram postos em centro de reabilitação, e mais tarde mudou-se para outras instituições também dirigidas pelos Irmãos Cristãos do Canadá. Em 1982, o RNC, polícia, realizou uma segunda investigação no orfanato Mount Cashel, investigado por quilôs semelhantes em 1975. Desta vez, emitiu 13 relatórios sobre o caso, 9 escritos pelo Departamento de Serviço Social e 4 pela polícia. Como resultado, as investigações foram acusados de abuso sexual contra o Irmão Cristão, que foi condenado a ser intenciado a 4 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Um historial publicado em 16 de março de 1969, no semanal independente The Sunday Express, assinado pelo seu editor Michael Harris, tornou público que o abuso sexual em Mount Cashel, datam de 1950 e 1960, de acordo com o depoimento de várias vítimas entrevistadas pelo semanal. O historial do Sunday Express, também mencionado pelo inquérito policial RNC, só não foi impedido pelo governo policial de Newfoundland e Labrador no momento, mas também pela polícia e mesmo da arquidiocese de San John. Dado este novo escândalo que eu sente controverso, o governador em exercício de Newfoundland e Labrador, Thamuridon, anunciou uma nova comissão de inquérito, comissão real, liderada por Samuel Hildes, o juiz aposentado da Suprema Corte de Justiça de Antaia, para investigar a alegada obstrução da justiça, publicado pelo Sunday Express. A comissão Hildes foi, como é conhecida a esta pesquisa, iniciada em junho de 1989, e entrevistou dezenas de supostas vítimas durante um período de dois anos. Em abril de 1992, publicou um relatório que concluiu que investigou os irmãos cristãos, em 1975, realmente devia ter sido processados e condenados de violações sexuais. A comissão concluiu também que, de fato, o Departamento de Justiça interferiu com a investigação policial. A comissão Hildes condenou a criação de um fundo para indenizar as vítimas, ou recomendou a criação de um fundo para indenizar as vítimas. Por seu turno, a polícia, RNC, devido à produção da mídia, decidiu, em fevereiro de 1989, reabrir o caso investigado em 1975. Como resultado deste novo inquérito, 24 pessoas foram condenadas, 39 irmãos cristãos e 5 funcionários civis do orfanato, pelo qual eles foram acusados de 88 crimes de abuso sexual e abuso físico. Finalmente, em 1992, o Tribunal Provincial condenou 9 irmãos cristãos, e só 4 deles foram acusados de abuso sexual e abuso físico. Em 1997, o governo profissional de Newfoundland, em Labrador, em resposta ao relatório da comissão Hildes, e devido à pressão de dezenas de ações civis, o vítima dos irmãos Cashel reconheceu sua responsabilidade no processo e pagou a soma de 11,25 milhões de dólares a 40 vítimas do caso da montagem Orfanato Cashel. Posteriormente, o governo procurou recuperar o dinheiro através da venda das propriedades dos irmãos que são. Em 1989, Shane Earle, uma das vítimas de abuso sexual, foi irmãos cristãos, entrou com uma ação civil indenizatória contra o governo da província de Newfoundland e contrato de acesso de St. John. Naquele ano, o Tribunal Provincial decidiu em favor do autor e condenou a pagar 18 milhões de reais para as nove vítimas, incluídas na ação movida por Shane Earle. Os canadenses nunca imaginaram as dimensões do presente processo doloroso e sombrio até em 1989, quando os irmãos cristãos decidiram fechar o orfanato. Em 5 de abril de 2002, os irmãos cristãos da Irlanda, no Canadá, CBC, publicou uma declaração no qual pediu perdão às vítimas do Mount Cashel Orfanato. O caso do Mount Cashel Orfanato é o maior escândalo de abuso sexual no Canadá e um dos maiores do mundo que esteve envolvido o Vaticano em igreja católica. Em 1990, após o fechamento do orfanato, os terrenos e edifícios foram confiscados e leiloas para ganhar recursos financeiros para oferecer uma compensação financeira às vítimas ordenada pelo Tribunal da Relação de Newfoundland e Labrador. Em dezembro de 2000, o jornal Star Phoenix publicou um artigo que menciona que estava ciente o Vaticano a fim de escapar do Supremo Tribunal e de compensar as vítimas do orfanato. Ele tentou mudar os títulos de propriedade em nome dos irmãos cristãos da Irlanda, no Canadá, CBC e transferiu-os para nomes de outras comunicações dos irmãos cristãos falados no Canadá. O artigo Star Phoenix também argumenta em seu relatório que a Arcadiocese de Vancouver recorreu a todos os tipos de manobra para proteger a Universidade de Vancouver e a Universidade de Thomas More, ambas de propriedade dos irmãos cristãos da Irlanda, no Canadá, CBC para que eles não fossem apreendidos e liquidados a pagar a indenização ordenados pelo Tribunal de Justiça. Entre 1996 e 2004, as alienizações pagas a 140 vítimas de sobrevivência ao escândalo do Montcassio somaram 56,25 bilhões de dólares americanos. Apesar de ter compensado 140 vítimas, a pesquisa mostra que 300 moradores do orfanato foram sistematicamente violados pelos irmãos cristãos de várias décadas. Em setembro de 2009, o bispo católico Raymond Lehay foi preso no aeroporto de Ottawa, Ontario, Canadá, e onde chegava a sua casa após uma viagem ao exterior. O motivo de sua detenção pela polícia montada no Canadá, RCMP, por sua sigla em inglês, foi porque encontrou muita pornografia infantil em seu laptop. Vale ressaltar que o bispo Lehay foi um dos clérigos católicos acusados de pedofilia no início dos anos 80, no caso sombrio do orfanato Montcassio. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Cláudio Arraia vai à premiação com o namorado. O casal não fez cerimônia e ficou o tempo todo coladinho. Na noite desta terça-feira, Cláudio Arraia não se cortou com os flechas e deu aquele beijo em seu namorado, Jarvas Homem de Melo, durante a apresentação do 24º Prêmio Shell, em São Paulo. A atriz ficou casada há 17 anos, conhece seu celular, e sofreu bastante com a separação. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, mulher melão descida com um carrão pelo Rio de Janeiro. A cantora ainda fez casa e bocas ao perceber o aparato. Na tarde desta quarta-feira, dia 21, ou ontem, né, mulher melão que chamou a atenção durante um passeio pela praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além de suas curvas já bastante conhecidas, a dançarina e a cantora, a dançarina e a cantora, quer dizer, estava à bordo de um carrão. O automóvel que mulher melão descelou é um ix35 da Hyundai que custa aproximadamente 80 mil reais. Antes de entrar no carro, ao ver a especialização fotografada, a cantora ainda fez casa e bocas para as câmeras. Muito obrigado por acompanhar com a audiência, seja o nome do amanhã, fica por aí, e se inscreva com vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal, a gente se inscreva com o melhor dia da tua vida, meu Deus, a gente se inscreva com a gente, e a gente vai contigo, assim é a manhã. Tchau, 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 tchau.